Obrigada, pastor, pela oportunidade, pastores. A paz do Senhor a todos, irmãos. Eu venho dar um testemunho para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda a honra e toda a glória, e faz coisas pra gente que não tem nem palavras, né? Eu estava precisando fazer duas cirurgias. Eu tinha um desvio do septo muito grande, né? E eu dormia a noite toda com a boca muito aberta. E me causava muito desconforto. Eu ficava a noite toda tomando água, sabe? Quase não dormia a noite. E varizes, eu tinha problema de varizes. E o Senhor abriu a porta nesse final de ano, assim, muito rápido. Foi assim, eu vi a mão de Deus agindo ao meu favor. Foi muito rápido, foi questão de 15 dias. Já estava tudo pronto, agendado. Foi demais. E a minha recuperação foi realmente espantosa. Para a honra e glória do nome do Senhor. Eu fiz a cirurgia plástica. O meu nariz foi cortado o osso, né? Em três dias eu não tinha roxo. Eu não tinha, né? A face fica preta, fica roxa. Depois fica aquele amarelão. Não ficou preto, não ficou roxo, não ficou amarelão. Eu fui na clínica retirar os pontos. E o pessoal da clínica, o médico, se espantaram com a recuperação. Eu não sou uma menina. Eu tenho quase 50 anos, né? Então, assim, é a mão do Senhor agindo em nosso favor, né? Irmãos, esse Deus é maravilhoso. E só mais um testemunho que há tempos eu prometi para o Senhor. E vou dar bem rapidinho, Vassour. É que é assim, ó. Eu sou viúva. Meu marido faleceu já há um ano. Ele morreu de cirrose. A alcoólica também. Mas ele era portador do vírus B. Ele carregava essa doença com ele há muitos anos. Eu tenho quatro filhas. Quatro filhas. Nós fizemos o exame da hepatite B. Eu também fiz. Nenhuma de minhas filhas é portadora do vírus. Nenhuma de, eu não tenho, é inexplicável perante a medicina. Não tem explicação. Não tem explicação. Esse Deus é maravilhoso. Ele faz até quando a gente não sabe e não está clamando. Porque há 15 anos atrás eu não sabia que meu marido era portador do vírus B. Então, irmãos, ele faz. Jesus é maravilhoso. Eu agradeço de todo o meu coração ao meu Senhor Jesus. Graças, pastor, pela oportunidade. Eu agradeço de todo o meu coração.